E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Bruno e hoje estou aqui para o último vídeo de 2015, cara. Esse aqui é o vídeo de retrospectiva do meu ano, meu ano de 2015, que também faz parte do canal. Tá tudo interligado aí, meu ano de 2015 com a retrospectiva do canal também. E pessoal, estou aqui novamente na Marina de Cascais, já vim várias vezes aqui. Eu acho que esse visual aqui da cidade, da Vila de Cascais ao fundo, enfim, esse mar aqui, cara, que lugar lindo, que lugar lindo. E eu acho que esse último vídeo, esse vídeo retrospectiva de 2015 vale muito a pena ser feito aqui. Esse ano foi muito intenso, né? Foi o ano que eu vim morar aqui em Cascais, o ano que eu mudei para Portugal e escolhi Cascais como a minha morada, como a cidade, né? Minha nova cidade para viver. Mas essa história eu já conto para vocês. Vamos ao início, vamos ao início do ano, vamos ao comecinho do ano. Janeiro, pois é, início de 2015. Quando eu comecei o canal, hoje estou aqui. Eu já estava preparando ele, já tinha ideia, né? O projeto de criar o canal há muito tempo, mas com a mudança, a vinda aqui para Portugal, eu falei, meu, vou ter que lançar o canal. Lá vou ter muito conteúdo, lá as coisas vão funcionar da forma que eu queria. O canal faz parte do projeto da vinda aqui para Portugal. E o canal, o primeiro vídeo que eu coloquei no canal, que eu publiquei no canal, foi dia 15 de janeiro. Dia 15 de janeiro eu publiquei o primeiro vídeo aqui no Hoje Proquinho. E aí, beleza? Meu nome é Bruno e esse é o canal Hoje Estou Aqui. É o vídeo de apresentação, contando um pouquinho sobre o canal, contando qual era o projeto, o que eu pretendia fazer no Hoje Estou Aqui. E esse foi o primeiro vídeo, um vídeo que eu me orgulho bastante, me orgulho muito de ter feito. Ficou super bacana, super bonito, mesmo com imagens aleatórias aqui da cidade, da vila. Mas foi o início de tudo, então eu me orgulho muito do início do Hoje Estou Aqui, me orgulho muito do primeiro vídeo, lá em janeiro, dia 15 de janeiro de 2015. E olha só, muito tempo depois, meses depois, estou cá, eu estou aqui em Cascais. E eu me orgulho, nossa, eu realmente estou muito feliz. Não me arrependo em nenhum momento de ter escolhido Cascais como morada. Ali e eu estamos felizes demais com a nossa escolha, com a decisão de ter vindo a Cascais. É uma linda cidade, uma linda região. Temos orgulho de morar aqui, estamos muito felizes aqui em Cascais. Bom, começou com o canal em janeiro mesmo, em janeiro mesmo. E nós demos início, né, demos início à minha cidadania. A cidadania da minha mãe já tinha saído e foi quando eu dei início à minha, né, dei entrada à minha cidadania. Já estou aqui na Alameda Santos, não deu nem 5 minutos da consolação, lá de baixo até aqui, rapidinho, sem trânsito. Lá para janeiro e fevereiro foi quando as coisas se desenrolaram, né. Foi quando eu estive no consulado de Portugal, em São Paulo, e fui da entrada à minha cidadania, fui buscar o meu passaporte. E isso aí foi o pontapé realmente, mesmo que a gente já estivesse planejando, já estivesse organizando tudo para a vinda para cá. Foi ali, né, com a cidadania, que tudo se concretizou, que tudo estava certo. Já tínhamos, poderíamos escolher uma data, né, para que a gente pudesse comprar a passagem e vir aqui para Portugal. E olha pessoal, esse ano foi realmente, foi longo. Nós estamos em janeiro, nós estamos em fevereiro, março, mas foi um ano muito intenso para nós. Foi um ano de muitas conquistas. A nossa chegada, a nossa vinda, né, nós saímos de São Paulo no dia 7 de abril de 2015, né. A nossa chegada foi no dia 8, nós saímos da noite, chegamos aqui pela manhã no dia 8 de abril. Hoje é dia 7, estamos indo para Portugal. Estou aqui com o meu subinho Prince. Está muito triste porque a gente está indo embora. É isso aí, chegamos aqui no aeroporto de Viracopos, em Campinas. E foi praticamente quando o canal, né, hoje estou aqui, começou intensamente, né, quando os conteúdos ficaram mais intensos, quando eu comecei falando mais sobre Portugal, falando mais sobre a vida, a vinda aqui, e ficou aí quando a maioria de vocês chegaram. Muitas pessoas que estão aqui no canal estão desde o início, desde janeiro mesmo, mas foi em abril, né, que é algo que aí se intensificou. Foi aí que o canal começou mesmo a bombar. E aí galera, tudo bom? Aqui é o Bruno, para mais um Hoje Estou Aqui. Para mais um vídeo. E pessoal, bom dia. Bom galera, estamos aqui no centro. E a nossa mudança aqui para Portugal foi um marco enorme. Que era um marco na minha vida, né, não só no canal, principalmente na minha vida e da Aline. A nossa mudança aqui para Portugal é um sonho antigo, né. É um sonho que nós tínhamos, né, de morar fora do Brasil, de sair, de viajar mais. E não só a Aline, mas como eu também. É um sonho nosso, um sonho dos dois. E essa mudança é um marco enorme. Não só de conquista, de sair do Brasil, de morar fora do Brasil, mas principalmente de mudança, de mudar a nossa vida de cabeça para baixo. Mudança de casa, mudança de país, né. Uma mudança de dia a dia, de vida, de costumes, né. Tudo mudou para a gente. Tudo mudou. Estamos num outro continente, num outro país, num outro hemisfério, né. Estamos passando agora, ó, virada do ano. Último dia do ano. No inverno, pela primeira vez no inverno. Um friozinho. São Paulo aí, Rio de Janeiro, enfim. No Brasil deve estar um calor, cara. Deve estar um calor. Apesar de hoje estar um dia mais ameno, né. O clima está mais tranquilo. E com essa mudança, né. E com essa nova vida, novo país, também a nova casa, né. E aqui agora, oficialmente, né, a nossa casa. Minha e da Lina, estamos felizes demais com a nossa conquista, né. Nossa casa. E vem junto com isso também, né. Toda aquela correria. Vocês acompanharam isso. Vocês acompanharam a correria que foi. Foi algo muito desgastante, mas valeu a pena. Realmente valeu muito a pena. A correria para encontrar uma casa perfeita. A casa da forma que nós imaginávamos que fosse. No local, né. Na localização que nós queríamos e sonhávamos. E olha só. Vocês vão ver aí. A casa mais ou menos vazia, né. Tem a casa vazia. E o meu canto, onde eu gravo. Principalmente onde eu gravo os vídeos. Ali sem estar mobiliado. Sem estar arrumado. Sem estar com os quadros na parede. Sem ter nada. E depois fui tomando forma. As coisas foram acontecendo. A gente foi mobiliando ali aos pouquinhos. Foi desgastante, né. Toda a nossa chegada, mudança para cá. De documentação. Não só de procura de casa. Mas de mobiliar a casa. De organizar as coisas. De organizar tudo. Tudo que tem que ser feito em uma mudança. E tudo isso foi desgastante sim. Além dessa conquista, né. Da mudança da nossa casa. De mobiliar toda a nossa casa. Foi um ano também de conquistas profissionais. Eu já estava há um tempo trabalhando no meu site pessoal. Para quem não conhece, né. É um dos meus projetos. BrunoCunhabê.com.br É o meu site que eu já estava preparando. Já estava há alguns meses criando ele. E esse ano eu consegui colocar, publicar ele. Colocar ele no ar. Colocar ele online. E disponibilizar, né. Alguns treinamentos. Disponibilizar um pouco do meu conhecimento. E apenas o início, apenas de tudo. Muita coisa vai vir. Vou liberar inclusive agora um treinamento novo, gratuito para vocês. Então se você quiser aprender mais sobre empreendedorismo, marketing, né. Marketing digital. Acesse o site. Lá tem treinamentos para você poder conferir. Mas essa foi uma das conquistas, né. Desde 2013 que eu já pensava que eu planejava porque eu queria, né. Colocar em prática. Colocar isso no ar. Compartilhar com vocês, né. E o meu site foi uma das conquistas nesse ano de 2015. Além disso, outros projetos também. Dos treinamentos. E até mesmo os vídeos do Metrópole Web. A minha empresa, onde eu consegui colocar também as minhas sacadas, estratégias, né. Sacadas, dicas, no próprio canal. Então o canal do Metrópole Web também, esse ano, entrou da forma como eu queria. Compartilhando conhecimento, compartilhando informações. Que esse era um dos projetos também profissionais. Bom, além disso, essa foi a primeira vez que eu passei um aniversário meu fora do país, né. Eu fiz outras viagens pelo Brasil em aniversários. Mas a primeira vez que eu passo um aniversário fora do Brasil. Também nós completamos. Esse é um marco muito importante. Nós completamos aqui um ano de casados. Nós estivemos em Lisboa, comemorando, né. O nosso primeiro ano, né. Nosso um ano de casados. E foi realmente um momento muito especial. Foi uma... Foi um momento muito gostoso, felizes. Que nós compartilhamos. Que algum dia nós estivemos em Lisboa. Já estivemos lá algumas vezes. Mas talvez umas 5, 6, 7, talvez mais. Mas a última vez que nós fomos lá, nós comemoramos um ano de casados lá. Foi uma delícia. Foi realmente muito gostoso. É realmente uma belíssima cidade. Nós adoramos Lisboa. Sempre que nós vamos lá. São momentos muito marcantes. São momentos felizes. E olha só. Recentemente. Uma das grandes conquistas e marcas, né. Não só de publicar o canal Hoje Estou Aqui. De ter tanta gente acompanhando o canal. E participando do canal. Nós chegamos finalmente a mais de 10 mil inscritos. Então já somos mais de 10 mil aqui no Hoje Estou Aqui. É um marco pra mim muito importante, cara. Eu já tinha outro canal. Um canal de games. Onde tem lá por volta de 9 mil inscritos. Mas com o Hoje Estou Aqui. Meu canal de vlogs. Essa conquista é muito importante pra mim. E é uma conquista que eu acho que é importante pra todos vocês. Chegamos a 10 mil. Já somos mais de 10 mil. Agora são 10 mil e 200 hoje, cara. Então, eu estou realmente muito feliz. E nesse momento, com esse vídeo, tá. Eu estou gravando hoje, no dia 31 de dezembro. Esse é o vídeo 222. Galera, 222 vídeos. Também são mais de 600 mil. Na verdade, agora são 700 mil visualizações no canal. Mais de 50 mil likes nos vídeos. E mais de 3 milhões de minutos assistidos nos vídeos. Cara, é muita coisa. Bom, e olha só, a gente não para por aqui. Em poucas horas, nós chegamos juntos aí em 2016. Alguns, né, um pouco antes. Outros já até chegaram. Apenas no começo do canal. Agora em 2016, virão muitas viagens, né. Muitas viagens. Até aproveitando aí. Uma ou duas pessoas aí comentam, né. Tem algumas pessoas que comentaram com o tempo. Perguntam, Bruno, por que você não viaja tanto? A gente fala, meu, Portugal não é só Cascais. Claro, lógico que vocês sabem o que eu sei, né. Que Portugal não é só Cascais. Porém, tem que entender o seguinte. Eu estou morando, vivendo aqui em Cascais. Justamente aqui em Cascais que eu escolhi para ser, para passar o Riveillon, né. Meu, eu estou morando aqui em Cascais, né. Não estou aqui a passeio, não sou turista. Então, eu não vou estar um dia aqui, outro dia em Porto. Eu não vou estar cada dia em um lugar. Estou morando, vivendo aqui. Eu sou empresário, tenho minha empresa, tenho meus negócios, meus projetos, vários projetos. Inclusive projetos que vocês nem sabem que estão construindo, que estão em desenvolvimento. Então, eu não tenho como simplesmente cada dia estar no lugar. E eu escolhi aqui, vocês acompanharam a trajetória, a saga de mudanças de casa, né. Todo o trabalho, toda a dor de cabeça que eu tive para mudar, para colocar tudo para funcionar. Eu não teria como escolher um lugar diferente para passar o Riveillon. Um lugar diferente tem que ser Cascais, cara. Que lugar lindo que eu estou. Eu tenho que passar o Riveillon. Jamais eu vim morar aqui, mudar para cá e não passar o Riveillon aqui. Seria um absurdo, né, eu não passear o Riveillon aqui em Cascais. Então, esse aqui vai ser meu primeiro Riveillon em Cascais. Estou muito feliz por isso. Mas o ano que está entrando, 2016, vão vir muitas viagens, né. Vão ter muitas viagens sim. Algo que nós adoramos fazer. E agora com a casa pronta, com tudo organizado, tudo funcionando. As viagens vão fluir melhor, a gente vai ter mais tranquilidade para isso. Fique ligado. Muitas viagens chegando aí. Estou perto, cara, 2016. Tive que cancelar algumas viagens agora em 2015 com tanta correria, com pouco tempo que eu tive por causa dos projetos, por causa do trabalho. E final de ano agora, galera, foi... Nossa, foi uma correria de trabalho. Bom, e eu quero desejar a todos vocês um feliz ano novo, né. Aqui em Portugal fala um bom ano. Ou em outros lugares, inglês, Happy New Year. Mas eu quero dizer a vocês um feliz ano novo, um feliz 2016 com muito sucesso, principalmente saúde, muitas felicidades, alegrias, conquistas, né. Muita paz, tranquilidade. Que essa guerra e essa dor de cabeça que está pelo mundo acabe, né. Que a gente tenha paz finalmente. Haja mais amizade, mais amor, mais respeito entre as pessoas. Mas que você consiga realizar nesse ano de 2016 todos os seus projetos, todos os seus sonhos. E pode ter certeza que eu estou torcendo por você. Realmente eu não estou falando a boca pra fora. Eu torço por você. Torço por todos vocês que acompanham o canal, que se tornaram amigos aí, companheiros, né. Então, aí comigo nessa trajetória. 2015 foi apenas o começo. 2016 agora, muita coisa está por vir. O canal está crescendo. Nós vamos visitar muitos lugares juntos, né. Vamos conhecer muitos lugares juntos. Há tanta coisa pra gente explorar. Há tanta coisa pra gente conhecer. Olha só que belo lugar que eu estou agora. Olha, hoje eu estou aqui em Cascais. E agora, em breve, estaremos em novos lugares. Vocês, junto comigo, me acompanhando aqui no Hoje Eu Estou Aqui. E é isso, pessoal. Último vídeo do ano. Último vídeo de 2016. Vídeo 222. Mas esse é apenas o começo do canal. É apenas o começo de tudo que está por vir. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a todo mundo que esteve comigo nesse ano de 2015. Foi um ano espetacular. Um ano de muitas conquistas. Muita correria. Muito trabalho. Mas um ano que valeu muito a pena. Um ano que eu consegui colocar em prática. Realizar vários sonhos. Várias metas. Vários projetos. Realmente estou muito, muito feliz por isso. Então, estamos juntos. Em 2016. Chegando agora. Chegando em 2016. Amanhã. Amanhã, já primeiro. Vai ter o primeiro vídeo do ano. No dia primeiro, claro. Esse vídeo está entrando hoje. Dia 31. Mas amanhã, no dia primeiro, teremos o primeiro vídeo de 2016. E um vídeo super especial. Então, quer saber como é o Réveillon? Quer saber como é a virada de ano? Aqui em Cascais? Então, te espero amanhã. Amanhã. Primeiro vídeo de 2016. Hoje estou aqui. Com muitas novidades. Muitas novidades estão por vir. Mas o primeiro ano. Você conhecendo aqui o Réveillon. Vem no Réveillon. A nossa belíssima noite aqui. Ceia de virada de ano. E dando adeus a 2015. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado por esse ano. Todos vocês que me acompanharam. Todos vocês inscritos. Um grande abraço. Sucesso novamente. Todas as realizações do mundo. E nos vemos no ano que vem. Nos anos da manhã. Aqui em hoje estou aqui. Um abraço. Até o próximo vídeo. Vamos embora, galera. Tchau, tchau.